olá seja bem vindo muita gente está vendo meu canal em vídeo de teclado e uma coisa muito importante não é só ter o teclado mas também saber digitar bem e esse site é o fast fingers e ele tem uma opção muito boa que a competição de digitação aonde você vai competir quantas palavras por minuto você consegue escrever juntamente com outras pessoas na mesma sala então eu vou entrar nessa opção que está em competição vou deixar o link do site na descrição é tan fest fingers deixar na descrição e aí você escolhe a sala que você quer participar da competição no começo você vai precisar participar das competições aqui algumas vezes para depois criar uma sala tá então eu gosto de entrar na sala dos outros que já estão criadas então eu tenho aqui uma em português e aqui já está essa bolinha que eu já participei da competição né já 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 digitei nela aqui eu não entrei então eu vou entrar nessa vou juntar e aí eu vou ser lançado para essa sala com várias pessoas aqui que conseguem digitar desde um número mais baixo pessoas que estão começando até um número aí bem alto pessoas que já têm bastante experiência na digitação aqui eu posso fazer o seguinte antes de começar a fazer escrever isso daqui tem que corrigir esse defeito da página por causa da minha tradução automática aqui do google né então eu vou colocar inglês pra ficar legal aqui para digitar beleza agora é só fazer a digitação você pode fazer quantas vezes quiser o teste de um minuto então vamos ver quantas palavras eu consigo digitar ao mesmo tempo que eu estou gravando por minuto então vou lá é grande partir quem podem país estão entre esporte são opa tem especial não é é a primeira vez que eu gravo enquanto eu digito né mercado local sistema milhões que é uma palavra que eu tenho dificuldade primeiro quando desde estar casa vida e olha já errei aqui é de novo me perdi número milhões segundo pouco e vamos ver consegui digitar apesar dos meus erros aqui porque teclado tá longe de mim consegui digitar aí 54 palavras por minuto com uma tentativa o máximo que eu consegui aqui foi 64 69 acho que se eu não me engano foi o máximo que eu consegui na competição e você pode ficar brincando aqui tentando a passar o limite aqui de velocidade na sua digitação que você vai ter algumas informações né a quantidade que um erro que uma palavra errada 43 digitadas corretas a 93% tal velocidade 54 esse site ele não é um site que vai te ajudar muito na questão de treinamento mas sim de competição né apesar que tem algumas outras opções aqui que você pode testar e escrever e tal mas é na questão de competição de treinamento de palavras não de agilidade onde deveriam estar as teclas tá se você quer aprender sobre agilidade aonde coloca digitar as teclas certas qual é o site que ajuda nisso eu vou deixar o link na descrição do melhor site na minha opinião que ensina você a digitar mais rápido tá e outra coisa se você quiser saber qual é o teclado que eu estou usando eu vou deixar também um modelo vídeo que eu fiz sobre ele na descrição desse vídeo e aí gostou vai treinar sua digitação nesse site lembra não esqueça de se tiver na automática aqui ó colocar em inglês para funcionar direitinho e treinar a vontade aqui que é muito bom uma vez por dia eu venho aqui e testo e treino você vai encontrar de vez em quando aqui meu nome aqui parecendo na sala eu nessa faixa aqui né e você digita quantas palavras por minuto você consegue digitar deixa aí nos comentários valeu e até a próxima fui valeu e até a próxima e aí